Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, hoje é dia 17 de agosto de 2021, a partir de agora o Nelson Araújo, olha aí, você vai participar aqui através desse WhatsApp que está aparecendo na sua tela 997824426, para você enviar denúncias, reclamações, elogios, sugestões, fiquem à vontade vamos compartilhar aqui o nosso programa e se inscreva aqui também no nosso canal, canal que mais cresce em todo mundo clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Olha, eu começo aqui falando de um fato que ocorreu na cidade de Sumaré um motoboy de 38 anos tentou roubar um casal só que ele não sabia que se tratava de um casal de policiais militares e acabou morto na noite do último domingo o crime ocorreu no Jardim Residencial Vecom, Sumaré veja aí, o autor do crime estava em uma moto e tentou roubar o carro das vítimas dirigido pela policial o marido dela, que estava no passageiro, reagiu as informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo segundo os depoimentos colhidos pela polícia o casal de policiais militares, que não estava em serviço seguia em um carro quando a moto, uma moto twister prata emparelhou com o veículo pelo lado do motorista e anunciou o roubo a mulher que estava na direção tentou se desvencilhar mas o suspeito continuou no encalço sempre apontando a arma de fogo para os dois militares o marido, que estava então no banco do passageiro reagiu e efetuou o disparo contra um ladrão que não resistiu e morreu então está aí esse fato ocorrido lá na cidade de Sumaré olha, são situações que a gente vai até abordando e falando aqui não que a gente vá desejar a morte, mas procurou procurou, acabou encontrando com mais de mil faltosos que já poderiam ter sido vacinados completado a imunização contra a Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste isso mesmo, mais de mil faltosos o município de Santa Bárbara do Oeste reforçou ontem a importância da segunda dose e isso nós estamos aí falando já há muito tempo você que não tomou aí a segunda dose da vacina contra a Covid-19 se já venceu o prazo, vai lá tem os três postos de vacinação os dois ginásios o Merezinho Daniel e também o de Janeiro Pedroso e a Casa de Maria atenção, atenção, hein você que é morador de Santa Bárbara que ainda não completou o esquema vacinal da segunda dose é importante a última atualização que nós temos aqui edição de 1.014 pessoas que até o presente momento não tomaram a segunda dose estão pendente aqui no município em julho em julho nós tínhamos foi em julho, é isso? 600 pessoas que não tinham tomado a vacina a segunda dose de julho para agosto veja só aumentou aí 90% mil pessoas 1.014 pessoas que já venceu aí o prazo de tomar a vacina a segunda dose não foram então vá até um desses três postos de vacinação leve os seus documentos RG o comprovante de endereço apesar que quem já tomou a segunda dose só levar o documento com foto o CPF RG não é isso? mas vai lá é importante para que a gente possa é botar um fim aí nesta pandemia né que já vai poxa vida de mais um ano e meio já de pandemia olha uma notícia não muito boa aqui para Santa Bárbara do Oeste lamentavelmente tem a ver com o estádio do União Agrícola Barbarense a vara do trabalho de Santa Bárbara do Oeste determinou para o dia 20 de outubro até as 14 horas o leilão da área que compreende o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães de propriedade do União Barbarense o motivo como todos já sabem é uma dívida trabalhista com cerca de 10 milhões de reais que o clube possui com ex jogadores e ex funcionários todo o procedimento terá a condução do corretor judicial Adílio Gregório Pereira da Galeria Pereira após o encerramento do prazo ele vai apresentar à justiça todas as propostas recebidas ele deverá indicar a ordem de recebimento a qualificação dos licitantes valores e formas de pagamento caso não haja proposta até o dia 20 de outubro o leilão passará a ser na modalidade venda direta com validade até o dia 20 de janeiro de 2022 às 14 horas dessa forma nesse intervalo o Antônio Guimarães será vendido para a primeira pessoa que oferecer o valor mínimo infelizmente lamentavelmente o o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães Leão da 13 vai ser leiloado vai a leilão no próximo dia 20 de outubro isso em virtude de 10 milhões de dívidas que o clube possui com ex-jogadores e ex-funcionários também e isso já vem se arrastando por muito tempo essa situação do União Barbarense não é de se esconder de ninguém a gente sabe da real circunstâncias da da total realidade que o União Barbarense é vive né e vivenciou porque de lá para cá só dívidas em cima de dívidas né e o presidente é do União né o Daniel Castro é isso né o gordo ele até diz que são circunstâncias né fatores esses das péssimas administrações é do União Barbarense em seus últimos né com seus últimos gestores infelizmente tá aí o resultado vai para leilão lamentavelmente olha quero agradecer a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias isso mesmo um abraço a Márcia Maria obrigado pelo carinho a Shirley Romualdo a Iracema França você de todos os bairros a Leonilce Neres sempre acompanhando aí as figurinhas um abraço para vocês aí olha lembre-se se você tem uma reportagem aí no seu bairro na sua rua fique à vontade em isso participe interage 997-82-4426 olha aí você pode estar na sua rua faz uma filmagem envia aqui para a nossa central de jornalismo tá falado então tá bom obrigado Josué Silva amanhã quarta-feira nós voltamos com mais notícias aqui no nosso jornal lembre-se mexeu com você mexeu comigo tchau pessoal ótima terça a todos tchau 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 tchau